O que será do futuro? Geração dos netos meus A juventude perdida Nas drogas e na bebida Só milagre e sal por Deus É filho matando pai É neto matando avó É o ódio que anordaça E a cada dia que passa Está se arrochando nós O filho grita com a mãe Manda o pai calar a boca É um desrespeito total Dessa humanidade louca Lá perto da minha casa Tem uma cena tão nojenta O filho pro pai dizer Eu não perdi pra nascer Agora você me aguenta Benção pai, benção mãe É uma frase quase extinta Só se ouve perdi e pensa Os que passaram dos trinta Muitos não respeitam o idoso Do jeito que ele merece Esquecido e maltratado Quase sempre abandonado Depois que ele envelhece Muitos não respeitam o idoso A verdade é nua e crua O velho é maltratado Sofrido e escurraçado Bem pior que cão de rua Bem pior que cão de rua Vim no jornal da TV Asilo, escravatura, idoso nas mãos insanas Em condições subhumanas Na fome e na tortura Benção pai, benção mãe É uma frase quase extinta Só se ouve perdi e pensa Os que passaram dos trinta Muitos não respeitam o idoso Do jeito que ele merece Esquecido e maltratado Quase sempre abandonado Depois que ele envelhece